Eu era de fazer aqui um galo mesmo para spotting e coisas assim do género. Era bom? Tipo esse do lado, um bocado assim. Mas faz um barulhão outro do lado. 스啊! Esse é o interessante que eu fiz. Olha como você viu. Ou é um barulhão que fica. Achei de,,, ela só pode ficar um barulho até a finalização das. Olha ali ... Olha ali ... Olha aqui, vamos lá. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Como é que é? Não sei que é leve. Como é que é? Hã? Como é que é? Não sei que é leve. Como é que pode ter visto? Blink leve. Não, o avião. Tupol leve, principal. Eu mesmo leve. Ouvi-me assim. Não. Não é só mesmo como é o nome. É o nome do homem. É? Liga-me. O blinker em baixo é rotativo. E o de cima também. Liga-me. Olha o mesmo. É o mesmo que não sei. Ué, não faz boludo nenhum de baixo. Os Rolls Royce. Não, não, não. Estes já tem os Rolls Royce. Sim. Estes já tem os Rolls Royce. Sim. Vamos lá, vamos lá.